Planeta Língua, com Aldo Bisocchi O que é cultura? Essa palavra tem sido muito usada para designar as mais diversas coisas, desde um comportamento, um modo de ver o mundo, um modo de vida de um povo, as tradições, até as artes, a música, o cinema. Essa é uma das palavras com mais significado no dicionário, e parece que nenhum deles abarca totalmente o conceito de cultura. A palavra cultura vem do latim e significava originalmente cultivo, especialmente cultivo da terra. Ela aparece ainda hoje nesse sentido em agricultura, cultura, cultura de soja e cultura de bactérias, por exemplo. Mas a cultura também pode ser o cultivo do homem, especialmente o cultivo do espírito. E nesse sentido há pelo menos duas noções diferentes de cultura. Uma, a cultura como algo característico de um grupo social, seja um povo, uma categoria profissional ou qualquer outro. É nesse sentido que se fala em cultura brasileira, cultura oriental, cultura islâmica, cultura organizacional, etc. Mas a palavra cultura também aparece em contextos como nos cadernos de cultura dos jornais, no Ministério da Cultura, nas leis de incentivo à cultura. Construir iglus faz parte da cultura dos esquimós. Tomar chá é da cultura dos ingleses. O famoso jeitinho, infelizmente, faz parte da cultura brasileira. Mas isso não parece ter nada a ver com a cultura que é a notícia nos cadernos de cultura dos jornais, nem é objeto do Ministério da Cultura. Então o que será essa outra cultura, que inclui uma peça de teatro, mas não uma reunião de empresários, que engloba romances, mas não livros técnicos, que inclui uma festa popular como o carnaval, mas não uma passeata de protesto? Vamos chamar de cultura em sentido amplo o primeiro sentido que demos de cultura, e que engloba praticamente tudo o que o ser humano faz. E de cultura em sentido estrito, essa noção mais restrita de cultura, que engloba apenas algumas práticas humanas, mas não outras. Muitas definições já foram dadas da cultura em sentido amplo, e também podemos chamar de sentido antropológico. Dentre elas, temos tudo o que, tanto no homem quanto no meio, não é produto exclusivo da natureza. Temos aí, portanto, a famosa oposição antropológica entre natureza e cultura. Mas a cultura também é tudo o que o homem cria ou transforma, tudo o que ele acrescenta à natureza com o seu trabalho transformador. É tudo o que não é hereditário, mas aprendido pelo homem. É um complexo de padrões de comportamento, crenças, instituições e outros valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente e característicos de uma sociedade. É a memória não hereditária da coletividade. É o acervo de bens materiais e espirituais acumulados pela espécie humana no decorrer do tempo, mediante um processo intencional ou não de realização de valores. Assim, um rio é um objeto da natureza, mas um rio canalizado é um produto da cultura. Uma pedra também é um objeto da natureza, mas uma pedra esculpida é produto da cultura. Assim como são produtos da cultura todos os bens materiais que constituem nossas ferramentas, desde uma vassoura até um computador. Uma rodovia é cultura, a agropecuária é cultura, a política é cultura, um edifício é cultura, uma viagem espacial é cultura. Mas e a cultura em seu sentido estrito? Nenhum dos exemplos dados parece ter nada a ver com ela, não? No entanto, sabemos intuitivamente que as artes em geral, isto é, a literatura de ficção, a música, as artes plásticas, a arte dramática, o folclore, são formas de cultura nesse sentido estrito. Também os livros e as palestras sobre filosofia ou divulgação científica, os romances-reportagem, as crônicas de jornal, os documentários, as exposições de ciência, as biografias, os livros de memórias e até, por que não, os eventos esportivos como os Jogos Olímpicos, dizem legitimamente o respeito à cultura do espírito, ou cultura em sentido estrito. Por isso, posso recorrer à lei Rouanet, por exemplo, para publicar um livro de poemas, mas não para publicar um manual de informática. Posso recorrer a essa lei para promover uma peça de teatro, mas não um seminário sobre gestão empresarial. Como definir, então, essa segunda forma de cultura? Para isso, teremos que recuar no tempo e visitar a história da cultura, tanto em seu sentido amplo quanto no estrito. Em primeiro lugar, embora haja rudimentos de cultura em outras espécies animais, nenhuma apresenta a complexidade encontrada no homo sábias. A cultura, o pensamento simbólico e a linguagem articulada são os traços diferenciais e definidores da espécie humana. O principal veículo de transmissão da cultura é a comunicação verbal, que só é possível graças à existência da linguagem articulada, isto é, da língua que falamos. Ao que parece, a cultura, assim como a linguagem, surgiu de uma exaptação do cérebro. Exaptação é o termo que os biólogos usam para denominar características físicas surgidas casualmente que são úteis num determinado contexto antes de ser aproveitadas em outro. Por exemplo, as penas das aves não surgiram para fazê-las voar, mas acabaram contribuindo muito para isso. Da mesma forma, a boca, a língua e os dentes não foram feitos primariamente para falar, mas o fato é que sem eles não falaríamos. O primeiro hominídeo a apresentar traços de cultura foi o australopithecus africanos, há cerca de 3 milhões de anos, ao lascar pedras para produzirem instrumentos cortantes. Por volta dessa época, houve uma grande seca na África, que obrigou os hominídeos a descer das árvores em busca de alimento. Com a escassez de vegetais e a habilidade em fabricar armas cortantes, o australopithecus passou a caçar e se alimentar da carne de grandes mamíferos. A proteína da carne acarretou o desenvolvimento do cérebro e, consequentemente, o aumento da inteligência, iniciando um círculo virtuoso. Mais caça gerou mais inteligência, que possibilitou a fabricação de melhores armas, que proporcionou mais caça e assim por diante. Há cerca de 200 mil anos, surgiu o homem anatomicamente moderno, o Homo sapiens. Há cerca de 100 mil anos, o Homo sapiens chega ao Oriente Médio e à Europa. Há 40 mil anos, suplanta os neandertais, outra espécie de hominídeos, e passa a dominar sozinho a Eurásia Ocidental. A razão mais provável dessa supremacia é a emergência do pensamento simbólico como exaptação das capacidades cognitivas da mente. Sua capacidade fundamental é reconhecer padrões, como rostos, formas geométricas, analogias, padrões de comportamento, mas também padrões lógicos e, consequentemente, a matemática e a linguagem. Há aproximadamente 15 mil anos, surgem os primeiros indícios de civilização, com a arte rupestre das cavernas de Lascaux, Mio, Altamira, bem como essa pequena escultura chamada Vénus de Brassantui. Mas por que nossos antepassados desenvolveram a arte, os rituais, a crença no sobrenatural? Segundo o psicólogo americano Abraham Maslow, a existência humana obedece a uma escala de necessidades, que vão das mais básicas, ligadas à sobrevivência, até as mais sofisticadas e mesmo supérfluas. É a chamada pirâmide de Maslow. As ferramentas foram criadas para atender aos dois níveis mais baixos de necessidades, ou seja, foram criadas para aliviar a dor, isto é, facilitar a vida, resolver problemas. Mas depois que essas necessidades estavam atendidas, muitas ferramentas viraram brinquedos. Por exemplo, arco e flecha que servia para caçar e matar a fome passa a ser usado para praticar tiro ao alvo. A pesca passa a ser feita por prazer. É por puro divertimento que as crianças chutam um coco ou lutam de brincadeira para medir forças. É por diversão que tiramos o som do troncoco das árvores, brincamos com o corpo, com a voz e assim por diante. Como diz um velho provérbio africano, se posso falar, posso cantar, se posso andar, posso dançar. Entre as tribos da pré-história, a função de caçador devia desfrutar alto prestígio e, portanto, os caçadores eram muito estimados pelo grupo. Celebrar uma caçada memorável, homenagear os melhores caçadores, preservar a memória para a linda morte, fixar a imagem da caçada para fins rituais podem ter sido os prováveis motivos para a criação das pinturas rupestres. Com o tempo, criaram-se lendas a respeito de façanhas ancestrais que deram origem à mitologia e à literatura. A pintura e a escultura marcam o surgimento da arte. A narração da história de geração a geração dá origem ao mito. Como a narrativa era oral, era mais fácil memorizar a história se ela fosse em versos. Surge assim a literatura e a poesia. Portanto, a cultura nasce para satisfazer necessidades básicas, isto é, sair da dor e ir para um estado de segurança. Mas quando já se está em segurança, busca-se fugir do tédio brincando, isto é, encontrando propósitos lúdicos nas coisas práticas. O homem não é o único animal a utilizar ferramentas, pois há pássaros e primatas que fabricam suas próprias ferramentas para buscar comida. Nem é o único a transmitir conhecimento aos seus semelhantes, mas talvez seja o único a fazê-lo por meio da linguagem. O homem não é o único animal que brinca, mas é o único que brinca para o deleite dos outros. E assim chegamos à Grécia Antiga. Na democracia ateniense do século V a.C., havia 60 mil cidadãos, isto é, homens adultos livres, os únicos com direito a votar e ser votados. Havia também 400 mil escravos, mulheres, crianças e estrangeiros, que não eram cidadãos. A formação do cidadão, politis em grego, era chamada de paideia, algo que poderíamos traduzir como educação. A paideia se opunha a banalcia, ou trabalho braçal. A paideia baseava-se na escolé, palavra que veio dar em português escola. Mas a escolé dos gregos representava não só o estudo, mas também a contemplação filosófica e religiosa, o desporto e o lazer. Ou seja, atividades que não tinham punho prático e eram típicas de pessoas que, por possuírem escravos, tinham tempo livre para apreciar as artes, filosofar e se divertir. É curioso que até mesmo algumas atividades que hoje consideramos como culturais, como a escultura, eram tidas na Grécia Antiga como banalcia, e não como escolé. Mas, com as devidas adaptações decorrentes da passagem do tempo e da evolução da sociedade, preservou-se essa oposição entre o que é trabalho prático e ócio criativo, entre a satisfação da necessidade material e o entretenimento do espírito, entre o uso das ferramentas e o dos brinquedos. Em 1755, Jean-Jacques Rousseau publica o discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens, em que trata a cultura, no sentido de civilização, como o grande fator de corrupção do ser humano, lançando assim a famosa teoria do bom selvagem, isto é, o indígena, que não foi corrompido pela civilização. A edição de 1798 do Dicionário da Academia Francesa reforça essa noção de cultura por oposição à natureza. Para os filósofos iluministas, cultura é a soma dos conhecimentos acumulados e transmitidos pela humanidade ao longo da história, nas ciências, nas letras e nas artes. Por influência francesa, também no século XVIII, aparece em alemão o termo «cultua», com inicial maiúscula e o mesmo sentido metafórico. A inicial maiúscula denotava um status elevado, de modelo a ser seguido por todas as sociedades. A partir de então, «cultua» com minúscula passa a ser qualquer aptidão aprendida, qualquer coisa que distingue o homem da natureza. E «cultua» com maiúscula é o refinamento espiritual que inclui as artes e as ciências. Segundo o filósofo grego Epicuro, todas as ações humanas são movidas por dois princípios básicos, a fuga da dor, isto é, ações movidas pelo dever, no sentido de necessidade ou obrigação, e a busca do prazer, ou seja, ações movidas pelo querer, portanto, pelo desejo, pelo gosto. Dito de outra maneira, tudo o que o ser humano faz tem um motivo, ou ele faz para não ter dor, ou faz para ter prazer. Quando vou ao dentista, ou chamo a minha casa a um eletricista, estou tentando fugir da dor, isto é, resolver um problema. É também para resolver problemas que se fazem reuniões nas empresas, redigem-se relatórios, publicam-se manuais, fazem-se cursos, estudam-se em escolas, etc. Já quando leio um romance ou livro de popularização científica, quando ouço música, vou ao cinema ou ao estádio de futebol, estou buscando o prazer. Não faço isso porque preciso ou sou obrigado, faço porque quero, porque gosto. A vida seria, então, como uma seta que vai dar dor à esquerda, passando pelo estado de neutralidade no centro, até o prazer à direita. Às vezes, nos encontramos mais perto da dor, outras mais perto do prazer. A maior parte do tempo estamos no meio-terno, no estado neutro, isto é, nem dor nem prazer. Mas o fato é que, qualquer que seja o ponto onde estejamos, estamos sempre tentando caminhar da esquerda para a direita. Podemos dizer, então, que tudo o que o ser humano faz tem uma de duas funções, ou ambas. A função pragmática, que consiste em fugir da dor, e a função hedônica, que é buscar o prazer. A função pragmática, traduzível pela fórmula lógica fazer não ter dor, pode ser de um de sete tipos. Função vital, ou fazer poder ser, isto é, permitir a vida. Aí se incluem a respiração, a saúde, a alimentação, a subsistência material e financeira, e tudo mais que nos mantém vivos. Um medicamento, por exemplo, tem função vital. Função motivacional, ou fazer querer ser. Aqui temos o alívio do estresse e da dor emocional, o apoio psicológico, a motivação e a autoajuda. Um carinho ou um elogio tem função motivacional. Função instrumental, ou fazer poder fazer. É a função que facilita ou permite realizar tarefas, reduz o cansaço e aumenta a produtividade. A chave que abre uma porta ou uma ferramenta como um alicate tem função instrumental. Função normativa, ou fazer dever, ou não dever fazer. São as normas, regras e leis que disciplinam as atividades humanas para garantir seu bom funcionamento. O regulamento de um condomínio é um exemplo de função normativa. Função instrutiva, ou fazer saber fazer. Trocando em miúdos, é ensinar a fazer. É a transmissão de uma aptidão ou competência por meio do ensinamento. A escola e os manuais de instruções têm função instrutiva. Função informativa, ou fazer saber para fazer poder. É a informação importante para que possamos realizar outras funções. Por exemplo, a informação jornalística e a utilidade pública nos permitem tomar decisões em nossa vida. Função persuasiva, ou fazer querer, ou não querer fazer. É a indução à ação, a formação de opinião, o convencimento. Por exemplo, a propaganda, os discursos políticos, os comentários econômicos visam influenciar nossas opiniões e decisões. Mas um simples conselho de amigo também tem essa função. Já a função hedônica, traduzível pela fórmula lógica fazer ter prazer, pode ser de um de três tipos. Função estética, ou poética, ou causar prazer por meio de sensações. É o prazer que sentimos ao ver, ouvir, ler, degustar, cheirar ou tocar algo agradável. Uma pintura, uma música, um poema, ou mesmo uma simples paisagem, um perfume ou uma comida gostosa tem função estética. Função lúdica, ou dramática, ou causar prazer por meio de sentimentos. Essa função parte da existência de um conflito ou disputa que se desenrola no tempo e pode ter vários desfechos. O enredo de um romance ou de um filme, uma partida de futebol ou uma corrida de Fórmula 1, nos emocionam e nos prendem justamente pela expectativa do que vai acontecer depois, de como o conflito vai terminar. São os sentimentos contra e a favor, a torcida pelo bem ou pelo mal do personagem, pela vitória ou derrota do competidor que nos dão prazer nessas narrativas. E, finalmente, a função noética, ou causar prazer por meio de pensamentos. É o prazer do conhecimento, da satisfação da curiosidade, do prazer da informação que, embora não necessária, é agradável. Aqui entram a divulgação científica, a filosofia, mas também as notícias sobre celebridades, os almanacs de curiosidades e assim por diante. De tudo o que dissemos até agora, é possível deduzir uma definição da cultura em seu sentido estrito. Em primeiro lugar, todas as atividades culturais nesse sentido são atividades discursivas, isto é, atos de comunicação. todas as artes, todos os livros e palestras de filosofia e difusão da ciência, todas as exposições e espetáculos, todos os jogos são práticas em que alguém discursa para alguém, seja por linguagem verbal, sonora, visual ou gestual. Mais ainda, são atos de comunicação social, dirigidos a um público formado por um número indeterminado de pessoas, estejam elas presentes ao ato de comunicação ou seja ele transmitido por alguma mídia, como livro, rádio, televisão, disco, etc. Isso quer dizer que um show de música aberto ao público, assim como o CD e o DVD desse show, é um evento cultural. Já cantar no chuveiro não é. Um romance publicado e vendido em livrarias é um produto cultural. O manuscrito engavetado de um romance não é. Um fla-flu no Maracanã é um evento cultural. Uma pelada entre amigos não é. Outra característica que distingue as práticas da cultura em sentido estrito das demais práticas humanas é que seu propósito principal ou único é proporcionar prazer, entretenimento, seja por meio de sensações, sentimentos ou pensamentos. Sua razão de ser é alegrar a vida, torná-la mais agradável de viver. Mas cabe aqui um alerta. Nem todo entretenimento é cultura. Dificilmente diríamos que há propósito cultural numa gincana de um programa de auditório ou no Big Brother Brasil. Para ser cultura, além de ser um discurso social de entretenimento, uma atividade cultural precisa ser algo que exija de quem a realiza dois ingredientes. Talento, que é inato, e técnica, que é aprendida com o estudo e a prática. É isso que distingue o artista profissional do cantor de chuveiro e o futebolista profissional do peladeiro. Outro alerta. Se a cultura é pública, visa ao prazer e, portanto, é um fim em si e não um meio para atingir outros fins, nem toda atividade artística, científica, intelectual ou esportiva é cultural. Existe a arte aplicada, como o design de produtos e de embalagens, a propaganda, a arte, terapia, assim como existe também a ciência aplicada, que é aquela que produz medicamentos, cria novas tecnologias, aumenta a produtividade e existe ainda o esporte aplicado, como a atividade física praticada para manter ou recuperar a saúde. A criação artística, a pesquisa científica e a atividade física aplicadas, ou seja, com fins utilitários, fazem parte da cultura humana em sentido amplo, mas não da cultura em seu sentido estrito. Cultura em sentido amplo é tudo o que o homem faz, com exceção de suas funções estritamente biológicas. Portanto, é a ação do homem sobre o mundo. Já cultura em sentido estrito são atos de comunicação social que exigem talento e técnica para ser realizados e que têm como função principal ou única a função hedônica. Portanto, é a contemplação do homem sobre o mundo. Toda essa teoria pode ser conhecida em maior detalhe no meu livro Anatomia da Cultura, uma nova visão sobre ciência, arte, religião, esporte e técnica, à venda nas boas livrarias. E quem acessar a plataforma Patreon e contribuir para o financiamento da produção dos meus vídeos com 10 dólares ou mais, receberá um exemplar autografado do livro e terá seu nome exibido ao final dos vídeos como agradecimento. Obrigado e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!